beleza motocas, sou o Anderson gravando mais um vídeo do canal motoboy oficial então motocas, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito dessa situação toda que a gente se encontra na log, eu tenho visto pessoal no facebook comentando na rua a questão do sistema da log está bugado, os clientes das regiões fora da área central de São Paulo não conseguem solicitar serviços tipo Alphaville, Barueri, Itapevi, Jandir, Osasco, Embu das Artes, Tapcirica Cotia, ABC em geral, lá para cima da zona leste, Ferraz, Poá o pessoal está com dificuldade, conseguem chamar mas não conseguem com a frequência que chamava antes algumas corridas conseguem alocar e outras não o pessoal tem mostrado que o sistema não está funcionando direito me parece que é a questão do GPS do aplicativo que não está tendo comunicação com o sistema da log direito e o pessoal não consegue solicitar eu estava pensando pessoal, essa situação é complicada porque se está acontecendo isso eles vão perder cliente e consequentemente eles perdendo cliente prejudica a gente porque com essa situação todinha os maiores prejudicados é a gente mesmo porque o cliente não conseguindo solicitar serviço, a gente não vai ter serviço e eles vão estar indo para outros aplicativos porque os cliente não vai ter só a log então o que acontece, uma vez os cliente indo para os outros aplicativos eles vendem que o serviço vai sair mais barato, mais em conta porque querendo ou não, o da log é o mais caro do mercado acredito que vai ser difícil os cliente voltar deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham dessa situação aí e vamos trocar ideia vamos conversar sobre essas situações que andam acontecendo nessas últimas semanas na log beleza? deixa o seu joinha compartilha, se inscreve ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e dá uma força para o canal crescer beleza? valeu!